Se eu pudesse resumir uma vida de felicidade Teria paz, saúde, amor e prosperidade Mas hoje vejo muita gente correndo atrás do que não precisa E lá no fim vai entender o que realmente necessita Que é pra for, amor, na vida todos os dias Sentir a paz que traz vento em melodia É sentir a vida, saborear os dias e viver Como se não tivesse mais que escolher É sentir a vida, saborear os dias e viver Como se não tivesse mais que escolher Tanto faz Se o mundo inteiro pudesse ter mais reciprocidade Independente do gênero, credo ou de idade Mas hoje vejo muita gente correndo atrás de alegria E lá no fim vai entender o que a gente precisa de harmonia Que é por cor, amor, na vida todos os dias Sentir a paz que traz vento em melodia É sentir a vida, saborear os dias e viver Como se não tivesse mais que escolher É sentir a vida, saborear os dias e viver Como se não tivesse mais que escolher Como se não tivesse mais que escolher Tanto faz Tanto faz Tanto faz Tanto faz Tanto faz Tanto faz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como se não tivesse mais que escolher É sentir a vida, saborear os dias E viver como se não tivesse mais que escolher Tanto faz Se o mundo inteiro pudesse ter mais reciprocidade Independente do gênero, credo ou de idade Mas hoje vejo muita gente correndo atrás de alegria E lá no fim vai entender que a gente precisa de harmonia Que é cor, cor, amor na vida todos os dias Sentir a paz, traz o vento em melodia É sentir a vida... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.